Já estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, em 2015 o estado de São Paulo contabilizava mais de 13% dos motoristas com mais de 65 anos. Hoje esse número, ó, muito, muito maior mesmo. É que a população está envelhecendo mais e com qualidade de vida e com saúde, né? Mas a pergunta que fica é a seguinte, até que idade é possível continuar dirigindo? O repórter Carlos Quisato revela pra gente. Geraldo é cirurgião pediátrico, mas já está aposentado da profissão. Ele tem 86 anos e uma disposição de dar inveja. Apesar da idade um pouco avançada, ele dirige o próprio carro pelas ruas de Rio Preto. O segredo? Principalmente os cuidados com a saúde. A gente pra ter saúde tem que cuidar bem do físico, fazendo as coisas que todo mundo sabe. Comendo adequadamente, não só em qualidade, mas em quantidade. Com isso manter peso, que é absolutamente fundamental, tá dentro da faixa de peso. E manter a saúde mental. Mas será que existe um limite de idade pra dirigir ou pra renovar a carteira de habilitação? O Código Brasileiro de Trânsito não determina com que idade as pessoas precisam parar de dirigir e nem a idade máxima pra retirar ou renovar a CNH. A decisão deve ser baseada em um exame médico, no qual serão avaliadas as condições do condutor e o risco que ele apresenta pra ele mesmo e pra outros motoristas. Por isso, o tempo entre as renovações é diminuído. O que hoje a legislação determina são a realização de exames que ela tem que fazer de aptidão física e mental de acordo com a idade que elas possuem. Acima de 65 anos, eles se renovam a cada 3 anos. O instrutor diz ainda que a partir desta idade, características como velocidade, reflexo, resposta, equilíbrio e coordenação começam a diminuir. Assim como a visão e a audição ficam comprometidas, o que leva à necessidade de uma avaliação mais detalhada se ainda há capacidade de conduzir. Nestes exames, o foco é detectar possíveis deficiências visuais, auditivas ou motoras. Em 2015, o estado de São Paulo contabilizava mais de 13% de motoristas com idades acima de 65 anos de idade. Hoje, é claro, esse número é bem maior. E o seu Gonçalves, ó, faz parte dessa estatística, viu? Ele tá com 71 anos de idade, vai completar 72 agora no final do ano, né? 72, dia 23. 72 anos de idade e ele não dirige só por hobby, não. Ele trabalha com isso, né? O senhor é motorista há quanto tempo? Motorista aqui na firma há 5 anos. Durante nossa rápida conversa no carro, ele disse que não tem nenhum problema de saúde. Já chegou a dirigir mais de 200 quilômetros em um dia dentro da cidade. Qual o segredo, né, pra chegar a essa idade dirigindo tão bem assim? É muita responsabilidade, né? A gente tem amor no que faz, né? Tem amor na profissão. Então, amor nas pessoas que andam com a gente, né? Esse é o mais importante. Cuidar de quem tá com nós, né? Este geriatra diz que se estiver tudo certo com a saúde do idoso, não há mal algum que ele dirija, mas que a partir de uma certa idade, alguns sentidos começam a mudar. E por isso, é importante que ele tenha acompanhamento médico. Uma pessoa com 75 anos, por exemplo, ela pode estar apta a manter a direção, a cuidar das suas finanças, enfim, ter uma vida igual a um indivíduo mais jovem. No entanto, nem sempre ele tem a capacidade de perceber as suas limitações. E faz um alerta para os idosos com idades acima de 75 anos. Via de regra, aos 75 anos, daí pra frente, o indivíduo tem um processamento de informações no cérebro mais lentificado, os reflexos não são tão apurados. Então, nessa situação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que o indivíduo dirija em estrada. Porque nas estradas, a velocidade é rápida, as coisas acontecem rapidamente, e um erro, às vezes uma decisão errada, a consequência é muito grave. E enquanto eles estão assim, com saúde e disposição, vão continuar dirigindo por muitos anos. Até, enquanto eu sentir que posso dirigir, sem colocar as pessoas em risco e sem colocar também a minha família em risco. Isso é fundamental para a autoestima também deles, né? Afinal, os aposentados, às vezes os idosos, acabam se achando que as pessoas acabam tirando alguns direitos deles, algumas atividades do dia a dia, eles ficam um pouco para baixo. Então, permitir que eles continuem dirigindo mesmo na terceira idade é aquele empurrãozinho a mais na autoestima.